Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal Tô no mesmo cenário porque eu ainda não mostrei a nossa casa pra vocês Então eu quero fazer um tour aqui pra nossa casa Mostrar pra vocês onde é que nós estamos morando Enfim, mostrar todos os detalhes Então até lá, que vai ser breve, prometo Eu vou continuar gravando nesse cenáriozinho aqui Porque eu já mostrei ele, então vamos nos mostrar por aqui E aí gente, como é que vocês estão? Comentem aqui embaixo pra mim como é que vocês estão Nós estamos bem, graças a Deus Estamos ainda meio que de férias, eu e as crianças, né? Até começar o ano letivo deles aqui E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês então Como foi a nossa viagem com detalhes Relatar pra vocês algumas coisas que eu não mostrei no vlog Porque quem assistiu o vlog Viu que foi tudo muito rápido Eu tô tentando fazer esse formato de vlog Mais rápido, assim, com mais Sabe, takes, imagens, do que ficar falando muito Então nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês Algumas coisas que não foram lá ao ar no vídeo E alguns perrengues, inclusive Vou contar pra vocês com mais detalhes, tá? Então sem mais delongas, vamos lá Bom gente, então nós saímos de Curitiba, tá? Quem não sabe, eu acho que eu inclusive não coloquei essa informação lá no vídeo Não lembro Mas nós saímos de São José dos Pinhais, na verdade Porque, né, deixa eu até fazer um parênteses daqui O aeroporto de Curitiba fica em São José dos Pinhais, tá bom? Antes que eu apanhe os meus conterrâneos Eu sou curitibana, eu nasci em Curitiba Eu vivi em Curitiba a maior parte da minha vida Mas desde que eu casei com o Flávio A gente morava em São José E o aeroporto de Curitiba fica em São José Então nós saímos de São José dia 31 Dos sete às seis horas da manhã Seis e pouquinho da manhã Nosso voo estava marcado pra seis horas A gente saiu de lá seis e meia, mais ou menos Deu uma atrasadinha no voo Nós chegamos no aeroporto duas horas Conforme a agência nos passou Que tinha que ser quatro horas antes do check-in Nós fizemos nosso check-in três e meia Porque a gente ficou uma hora e meia lá Sem ter ninguém da companhia aérea A gente foi de Gol Eu acho que... é, foi de Gol De Curitiba até Guarulhos, tá? Então quando a gente chegou no aeroporto Foram alguns amigos nossos lá O meu sogro também e a minha cunhada foram lá Se despediram da gente Aí por volta de quatro e meia da manhã, mais ou menos O Zayn dormiu E a gente tinha que passar lá pelo Raio X Cinco horas Quatro e meia o Zayn dormiu Porque ninguém tinha dormido Como a gente foi duas horas da manhã A gente saiu de casa a uma e meia Pra ir pra aeroporto Ninguém dormiu Nem eu, nem Zayn, nem Clara, nem Flávio Ninguém dormiu Só que, gente Eu até respondi uma pessoa aqui esses dias Que me perguntou o que o Zayn tem nos braços e tudo mais O Zayn tem algo chamado dermatite etópica grave, tá? Ele tá em tratamento Existem picos que são piores E depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre isso Eu quero fazer, inclusive Mas o Zayn viajou muito atacado Muito atacado Isso porque ele tinha visto a médica dele uma semana antes da gente viajar E ela chegou a dar antibiótico pra ele Pra ver se dava uma amenizada Pra ele viajar melhor e tudo mais Pois bem, quando ele dorme e ele acorda Se ele é acordado Ele começa a se coçar Se coçar, se coçar, coçar, coçar E o que a gente mais temia aconteceu Que era isso Então ele dormiu quatro e meia Cinco horas o Flávio pegou ele no colo Pra gente ir pro avião, né? Pra gente ir pra sala de embarque E aí ele acordou com o seu se coçar, se coçar, se coçar, se coçar E aí assim, a parte pra você passar pelo raio-x é um caracol, né? Sei lá quantas voltas tem aquele negócio Todo aquele caracol pra passar no raio-x Os saiam se coçando, se coçando, se coçando Uma dica que eu dou pra vocês, tá? Tudo que você puder despachar de mala Despache! Não fique com coisa arada com você Nós saímos de Curitiba com nove graus Tava nove graus Só que naquela loucura De tipo, acu-design e não sei o que Mala Começou a dar calor na gente A gente com jaquetona Tipo, grossa, entendeu? E aí a gente despachou as malas de 23kg Só que a gente ficou com duas mochilas grandes de 10kg Mais uma bagagem de rodinha Que eram os meus equipamentos Tripé e tals E mais uma mochilinha pequena ali Que tava câmera Que tava as coisinhas ali Mais fone de ouvido e tudo mais E mais duas crianças, né? Então, assim A gente tava se lascando pra carregar tudo aquilo Pois bem Entramos no avião Seis horas Por volta de cinco e pouco E aí os saiam 15 na janela Acabou que ele acabou se acalmando Ele acabou Pera Acabou que ele se acalmou dentro do avião E ele dormiu o voo inteiro de Curitiba a Guarulhos Que deu uns 40 minutos mais ou menos A Clara, gente Nesse perrengue todo, tadinha É... Bem tranquila Ela tava super ansiosa Ansiosa e morrendo de sono, né? Tadinha Porque ela não tinha dormido nada E aí É... Durante o voo ali de Curitiba pra Guarulhos Eu achei que ela fosse passar mal real Gente Sério A Clara é muito ansiosa Então, assim Ela tava tão ansiosa Em voar pela primeira vez Que ela olhava e falava assim Ai Mãe, minha barriga Eu acho que eu vou passar mal E eu ficava assim Meu Deus do céu Meu Deus Graças a Deus No salário do Zay Ele tava dormindo Acabou que nos dez últimos minutos de voo Ela dormiu E aí começou o perrengue de novo, né, gente? A gente teve que acordar os dois Pra descer do avião Nós somos literalmente os últimos a descer Todo mundo levantou Pegou as bagagens Desceu E a gente Nós somos os últimos a descer Aí tinha um ônibus esperando lá, né? A gente desceu na pista ali mesmo Entramos no ônibus E aí a gente não sabia Onde a gente tinha que descer Então a primeira parada do ônibus ali A gente desceu E nós descemos no portão 1 Nós tínhamos que ir pro portão 3 Aí o Flávio foi se informar ali Nesse meio tempo Eu consegui aclamar o Zayn Porque ele acordou de novo Se coçando de novo E tudo E todo aquele perrengue E eu assim, né Ai, meu Deus Tudo que a gente menos queria E nessa viagem Era que o Zayn ficasse em crise E ele ficou Já no começo ali Já foi um Um aoê todo Enfim A gente acabou se achando lá A gente soube Que a gente tinha que ir pro portão 3 Andando Ia dar mais ou menos Uns 20 minutos andando Então a gente primeiro Foi arranjar um lugar pra comer Porque a gente não tinha comida A madrugada inteira E todo mundo acordado A gente tava com fome Aí comemos E depois de comer A gente foi procurar O nosso portão de embarque Então a gente teve que passar Pelo raio-x Mais uma vez A gente já tava com O check-in feito Da companhia da TAP Que é a de Portugal A agência mandou pra gente A gente só tinha que trocar O bilhete lá Que a gente não sabia disso Mas então a gente já podia entrar Não precisava ficar esperando Abrir o check-in Lá em Guarulhos Pra entrar Lá na Na sala de embarque Lá, sabe A gente já podia entrar Quando a gente foi passar Pelo raio-x em Guarulhos Gente Foi assim Uma situação à parte Olha o que aconteceu Colocamos todas as coisas lá Que tinha que colocar Na esteira Flávio passou Clara passou E o Zion passou E eu ia passar Depois do Zion Só que apitou com o Zion Em Guarulhos Sanquim, São José Não apitou Beleza Aí a pessoa falou pra mim Quando apita com a criança A gente tem que revistar O responsável Eu falei Tudo bem Ela veio me revistar Deixou o Zion do meu lado Não deixou ele ir com o pai dele E começou a me revistar Ela me revistou inteira Ela pediu pra eu tirar O meu tênis Gente Nunca que eu imaginei Que eu ia passar por isso A gente vê pela televisão Mas a gente não acha Que vai acontecer com a gente Ela me revistou inteira Ela pediu pra eu tirar O meu tênis Passou o meu tênis na esteira Todo mundo passando Olhando Tipo Mó constrangimento Sabe Mas beleza né Tipo Quem não deve não teme Mas é um constrangimento Entendeu E aí ela pegou A minha mochila Minha bagagem de mão E perguntou Se tinha alguma coisa Que enfim Não pudesse Dentro da bolsa Eu falei que não Que ela podia olhar E ela começou a olhar tudo Ela começou a tirar tudo da bolsa Tudo 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 E aí gente O que aconteceu Eu acabei me confundindo Você pode levar Ali Dentro do avião Com você Embalagens que tem até 100ml Se eu não me engano Eu achei que Não podia no despachado Na mala despachada E ali com você podia E aí o Zion Estava usando Um creme Chamado Mostela E esse creme Ele é caro E eu coloquei O creme Dentro da minha Bolsa de mão E o sabonete Até porque o creme Eu estava passando De tanto em tanto tempo Que a médica Pediu para hidratar Muito A pele dele Durante o voo E ela falou Isso aqui Não pode Porque passa Do 100ml E eu falei Moça Mas olha ele E ele chorando Se coçando De novo Lá no raio X Do De Guarulhos E eu falei Olha a situação dele Tipo É o que a gente Está usando Para acalmar ele Gente Eu praticamente implorei Para ela não jogar fora Porque ela falou Que ia jogar fora Eu falei É o que a gente Está passando nele Esse creme é caro Ela falou Não tem o que fazer Eu preciso jogar Porque não é permitido Mas beleza Não pode Não pode Vamos fazer o que Eu acabei me confundindo E coloquei Na bagagem de mão E não podia Pois bem Ela jogou fora Viu que não tinha nada Na minha bolsa Acabou liberando a gente Eu tive que guardar Todas as minhas coisas lá E tudo mais Gente Eu não imaginava Que fosse passar por isso Tipo Não imaginava Mas beleza E aí fomos Procurar Nos portão de embarque Lá mais ou menos Porque aquele lugar É muito grande Gente Pensa num lugar gigantesco Que é aquele aeroporto De Guarulhos É muito grande Aí chegamos lá As crianças estavam assim Cara Meu Deus A Clara já estava Delirando já De sono Aí a gente achou Umas cadeiras lá A gente se encostou lá As crianças acabaram dormindo Eles dormiram Acho que umas duas horas e meia O Flávio dormiu um pouquinho Uma meia hora E eu fiquei lá Olhando as malas E enfim Fiquei lá Até que a gente Foi Comprar Um lanche Pra gente fazer Já era tipo Duas horas da tarde Um lanchinho De 80 reais Tuto pão Numa salada de fruta Um pão de queijo Que na vitrine Gente Era desse tamanho Quando chegou no saquinho Era assim Desse tamanho E dois cafés E dois cafés Beleza Aí logo a gente já foi Lá pra fila Do nosso Pra entrar no avião Lá onde faz o check-in E daí a gente não sabia Que tinha que trocar o bilhete Nós tínhamos o check-in Mas tinha que trocar o bilhete Nisso que a gente foi trocar o bilhete A gente ficou desesperado Porque a fila já estava gigante E nós tivemos que sair da fila Pra ir trocar o bilhete A gente pensou Ai meu Deus Aí trocamos o bilhete A moça falou assim Como vocês estão com criança Podem ir na fila de prioridade Gente Tinha três pessoas Na fila de prioridade Nós somos a terceira pessoa A terceira Pera aí Minha dicção Hoje está me trolando Pera aí Nós somos os terceiros Entrando no avião A gente tipo Fomos um dos primeiros ali Acabamos ficando Na fila de prioridade E isso foi bem legal Valeu a pena ter filhos Nessa hora Até que enfim A maternidade me dando retorno Né gente Meu Deus do céu E aí beleza Foram nove horas Eu acho De viagem O voo foi Assim Razoavelmente tranquilo O Zion teve Algumas crisezinhas Ali pequenas De acordar meio que Chorando Querendo se recossar Mas a gente tentava Acalmar ele o tempo todo Poderia ter sido pior Confesso pra vocês Eu acho que o pior mesmo Foi no começo lá Saindo de São José Não tínhamos nem entrado No avião ainda Foi a pior crise que ele teve E durante o voo De Guarulhos Pra Portugal Foi mais tranquilo Assim Sabe Foi tipo Ok Não foi bom Não foi uma experiência boa Mas poderia ter sido pior Confesso Aí chegamos em Portugal Chegamos Era 4h57 da manhã Eu acho E aí como a gente chegou Bem na semana Da jornada da juventude O nosso avião Praticamente 70% do avião Era o pessoal Vindo pra esse evento lá Que veio o Papa E tudo mais Todo mundo de camisa igual Sabe assim Aí o povo parou Lá pra tirar foto Gravar vídeo E nós aproveitamos E fomos a filha da imigração Tudo certo Entregamos Carta convite Tudo certo Tudo tranquilo Entramos E aí Que E aí que aconteceu o negócio Vou contar pra vocês Gente Nós fomos pegar as nossas malas Que estavam lá na esteira As malas despachadas O Flávio tava com uma mochila Na mão E a pasta Com os documentos Que a gente apresentou Pra imigração Beleza Ele deixou isso na cadeira E foi pegar um carrinho Pra gente colocar As nossas malas Beleza Pegamos as malas Ele foi ao banheiro Depois disso nós saímos A minha mãe e meu padrasto Não tinham chegado ainda Porque eles Se atrasaram com o comboio E tudo mais Porque era muito cedo ainda Aí A gente já tava lá fora Do aeroporto Fazia uns 40 minutos Eu já tinha feito O videozinho Do nascer do sol Toda aquela coisa linda E maravilhosa Quando o Zayn falou assim Eu tô com frio Aí eu falei Então deixa eu pegar A sua blusa Dentro da mochila E cadê a mochila? Gente Cadê a mochila? Até então Eu nem tinha me dado conta Que a pasta não tava ali E a Ari também Não tinha me dado conta De que As minhas duas câmeras Estavam dentro Daquela mochila Os celulares Da Clare do Zayn Porque cada um tem um celular Estava dentro da mochila Os quatro fones Sem fio Estavam dentro da mochila Eu não tinha me dado conta disso Só pensei A mochila E agora Cadê a mochila? E o Flávio Foi procurar Ele foi ali Mais ou menos Até onde ele pôde E falou Eu não achei Eu falei Então tá lá dentro A gente esqueceu Em algum lugar lá dentro Ou lá no guicha de imigração Ou lá onde a gente Foi pegar as malas E ele falou Cara Mas como é que eu vou Entrar lá agora? Porque uma vez que você sai Você não consegue entrar de novo Eu falei Eu falei Sei lá Acho um policial Alguma coisa Alguém Foi nesse momento Que eu falei Meu Deus Gente Meu coração parou Assim Parou Porque eu lembrei Que as minhas câmeras Estavam lá Cartão de memória Meu negocinho Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Meu negocinho de cartão de memória Tudo lá Tudo Tipo assim O meu trabalho Estava lá O meu material de trabalho Estava lá Ai gente Nossa Naquele momento Me deu um desespero Eu comecei a segurar o choro E as crianças ali correndo E aquele negócio Tipo assim Tava tudo lindo Maravilhoso De repente Cara Me deu um desespero Eu falei Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu sei que durou Essa agonia Eu acho que uns 25 minutos O que aconteceu? Flávio achou um policial Lá dentro Falou pra ele Eu esqueci A minha mochila E tem coisas De valor lá dentro Só que eu não sei Onde que eu esqueci E aí eles foram voltando E o policial Foi acalmando ele Foi falando Não Fica tranquilo A gente vai achar Que cor que é E foi conversando E eles foram indo Gente Quando eles chegaram Lá onde estava Onde pegava as malas Desbaixadas Nas esteiras Adivinha A mochila Tava lá A mochila E a pasta Com os documentos Gente Meu Deus do céu Tava lá Intacto Ninguém mexeu E passou muita gente Por lá Imagina Um lugar ali Tipo Hermo Não tinha ninguém Fiscalizando Nem nada Qualquer pessoa Que pudesse Passar por ali Ah tá sozinha Eu vou pegar Entendeu Cara Eu fiquei assim Foi nesse momento Que eu tive certeza Que nós realmente Fizemos a escolha certa De vir pra um lugar Onde você ouve dizer Que é um lugar seguro Um lugar onde Cara Eu sei Gente Eu sei Né Dizem que hoje em dia Não está Como era mais antigamente Portugal Que tem muita gente Também de má fé Sabe de tudo isso Mas ainda assim Com certeza É um lugar muito mais seguro Que o Brasil Onde eu morava Por exemplo Porque a gente sabe Que não está fácil No Brasil não Não me desfazemos Do meu país De origem Mas a gente sabe Que a violência Lá Cara Tá complicado E eu sei Que se fosse lá No aeroporto de São José Da onde eu saí Se eu tivesse esquecido A minha mochila Com duas câmeras Dois celulares Fones de ouvido E uma pasta com doco Talvez a pasta Ninguém ia levar Mas a mochila Com certeza Eu ia voltar Em dez minutos E não ia mais estar lá E a mochila estava lá A mochila ficou lá Gente Eu acho que uma hora Porque já fazia uns Quarenta minutos Que eu tinha saído Mais uns vinte minutos Que o Flávio ficou procurando E a mochila estava lá Intacta Com tudo dentro Cara Eu chorei de emoção Depois de alívio Do Flávio ter achado Bom gente Considerações então Sobre essa viagem De Curitiba Até Portugal Foi cansativo Foi bem cansativo Mas eu acho que Porque assim Como a gente não dormiu Nada A gente chegou no aeroporto Muito cedo Porque nós somos Instruídos a chegar cedo E isso porque a gente Não teve uma escala Muito longa Nossa escala A gente chegou No aeroporto de Guarulhos Sete horas da manhã E o nosso voo Da TAP Era às três e meia Então foi das sete Às três e meia Não foi Tão longa assim Tem gente que fica Muito mais tempo Daí de Guarulhos A gente veio direto Para Portugal Tem gente que ainda Vai para a Espanha Para Madrid E vem Nossa Meu Deus Gente Meu Deus Não foi assim Nas melhores experiências Porque como eu falei Como a gente estava cansado Teve toda essa questão Do Zion De ele ficar se coçando As crises dele Eu ficava muito Angustiada De ele ter uma crise pior Entendeu Porque quem já viu o Zion Tendo uma crise Sabe como é Se você tem alguém Na sua casa Seu filho Que tem crises De coceira De dermatite Você sabe como é Então eu ficava Muito angustiada Muito sabe Assim Nervosa Eu não consegui relaxar Em momento nenhum Do voo Outra coisa Eu não achei Que eu tinha tanto medo De avião Mas eu tenho Eu descobri que eu tenho É lindo Gente É lindo É incrível Você sentiu o avião Decolando E nossa É maravilhoso Porém Os momentos Que estava ali Com as janelas abertas E você via Tipo aquela O cara Dava um Meu Deus do céu A gente passou Por duas turbulências Mais fortes Assim Que eu ficava assim Meu Deus O que está acontecendo Gente Sério Foi a nossa primeira Viagem de avião A gente nunca tinha Viajado de avião Então já foi uma viagem Bem longa Mas assim Eu não consegui Relaxar em momentos Nenhum Quando eu lembrava Que eu estava Não sei quantos metros De altura Que eu estava Dentro de um avião Eu ficava Tipo Minha barriga Chegava a embrulhar Assim Sabe Mas aí eu tentava Esquecer Tentava esquecer Eu consegui dormir Eu acho que Se juntar Todos os Os cochilos Picadinhos Que eu dei no avião Não deu Uma hora e meia Eu dei umas Cochiladinhas Assim Eu não conseguia dormir Quando se viaja Uma viagem Tão longa Com crianças É importante Que você leve Coisas Para distrair As crianças Então a gente Levou o celular Para a Clara E para o Zion Para eles jogarem Joguinhos Também tem ali Os filmes Do avião Mesmo O da TAP No caso Tinha O da Go Não A gente levou Um pacotinho De massinha Que eles brincaram De massinha Durante um tempo Então assim Tudo que você Tudo que você puder Levar Para enterter A sua criança Eu acho Que é válido A Clara E o Zion Não dormiram Tanto tempo Dentro do avião O Zion Acho que dormiu mais Mas ele acordava O tempo inteiro Então viajar Com crianças Não é uma tarefa Muito fácil Mas no final Deu tudo certo A outra coisa Bem legal Que eu queria falar Também É que o Zion A gente solicitou A dieta dele No avião A comida Sem glúten Então o dele Foi sem glúten A comida dele Sempre chegava primeiro Porque eles entregavam Primeiro Acho que As comidas ali Que eram diferentes Sem glúten Sem lactose E tudo mais Vegetarianos talvez E aí depois Vinha o restante Então A gente conseguiu Manter a dieta dele Também no avião Graças a Deus Assim Talvez vocês Que viajem mais Do que eu Pensem Ah é normal Mas pra mim Foi algo muito legal Eu não sabia Que dava pra ter Esse acesso Facilitado A comida sem glúten No avião Então Fiquei muito feliz Por isso Nós viajamos Pra uma agência Chamada The Fly Eu vou deixar aqui embaixo O contato pra vocês Tá bom A The Fly Foi A gente chegou Até essa agência Por indicação De uma outra pessoa Que tinha vindo Há seis meses atrás Conhecidos da minha mãe E assim Eles são incríveis O suporte 24 horas Maravilhosos Muito atenciosos Inclusive Gastos Vocês perguntaram Sobre gastos Gente Eu acho que eu vou fazer Um Um vídeo Falando só sobre gastos Eu acho que é melhor Porque esse aqui Também já deve estar Meio grande Mas Num outro vídeo Eu falo melhor pra vocês Quanto a isso Mas a gente viajou Com a The Fly Não foi com a 1, 2, 3 milhas Eu sei que tem uma parte Eu sei que tem uma parte do vídeo Que aparece Um, 2, 3 milhas Assim atrás Mas não foi com eles Que a gente viajou Foi com a The Fly Eu vou deixar aqui embaixo O Instagram deles E aí se você quiser Procura eles E fala que você viu Aqui no meu canal Da Letícia ali Tá bom Que vai ser bem legal Bom gente Eu acho que é isso Esses foram os detalhes Da nossa viagem Eu queria contar pra vocês Essa situação que aconteceu Da mochila Acho que é uma coisa bem Relevante de se contar Mas é isso Essa foi a nossa A nossa experiência Não foi das melhores Mas também Poderia ter sido pior Levando em consideração Tudo isso que aconteceu Vocês que estão se planejando Vim pra Portugal Se planejem mesmo É algo que Demanda muito planejamento Não é uma coisa Que você faça Assim pra vir morar Tô falando né Que você faça De uma hora pra outra Você tem que realmente Se planejar De todas as formas possíveis É isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá bom Qualquer dúvida Pode comentar aqui Ou pode me chamar No Instagram também Que eu respondo vocês Tá bom Às vezes eu demoro um pouquinho Mas Eu vou responder todo mundo Tá bom Se inscreve no canal Se você não é inscrito aí Ativa as notificações Curte o vídeo se você gostou Tá bom Compartilha aí com a galera E nós nos vemos No próximo vídeo Ah Mais uma coisa Deixa sugestões de vídeo Aqui também Que vocês querem que eu grave Tá bom Um beijo Até lá E tchau